Fala bachareis do Botequim, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e aqui com aquele vídeo pós-corrida com as declarações dos pilotos e hoje com o que eles disseram depois do GP do Azerbaijão. Como sempre a gente faz, a gente começa sempre pelo último e vai até o primeiro. Então começando com o Steuano Kohn, que se abandonou logo no início, ele disse Fizemos uma boa largada, estava na frente de ambas as McLarens e lutando com os pilotos ao redor. Estava fazendo a minha corrida e estava indo bem e o ritmo estava lá para os 10 primeiros, que o Fernando mostrou ao final. Não foi nosso fim de semana, isso está claro, mas vamos virar a página e aguardar o próximo. O grande prêmio da França vai ser incrível para mim. Lance Stroll, que também abandonou. Estou frustrado por não terminar a corrida, mas estou bem. Estamos no caminho certo para marcar bons pontos, correndo muito mais tempo antes dos pitstops e cortando muitos carros. Isso provou que foi a escolha certa para começar com pneus duros, porque tínhamos bom ritmo ao longo do primeiro instinto e a corrida estava chegando. Não tenho certeza do que aconteceu que me fez rodar na reta, porque não havia nenhum sinal de problemas, então precisamos investigar. Mas há pontos positivos a serem pegos, especialmente no nosso ritmo de corrida e, é claro, o pódio para Sebastian. Max Verstappen, que também abandonou, ele falou Abandonar a liderança da corrida tão perto do fim é muito frustrante. Não senti nada de estranho com o carro e, de repente, a traseira esquerda foi e eu estava no muro com bastante força. Não é um lugar muito bom para estar e não sabemos a causa exata ainda. Tenho certeza que será totalmente investigado. Até aquele momento foi um grande dia. O carro parecia perfeito e eu estava confortável na liderança. Então, parecia que seria um 1-2 fácil, mas não há garantias nesse esporte. Claro que eu estou frustrado, da minha parte, por não ganhar, mas fiquei muito feliz em ver o Tcheco lá em cima. Ele fez tudo o que a equipe poderia ter desejado hoje. Ele teve uma ótima largada e, então, nós dois passamos por Lewis nos boxes. Ouvi dizer que ele teve que se defender durante a maior parte da corrida. Então, se eu não conseguir vencer, fico feliz que ele tenha conseguido. Ele é um grande cara e um grande companheiro de equipe. Então, foi bom vê-lo sorrindo no pódio e tendo sua primeira vitória para a Red Bull. É uma pena que perdemos a oportunidade de aumentar a diferença para Lewis hoje no campeonato. Pois sabemos que, quando voltarmos às pistas normais, a Mercedes estará muito forte novamente. Mas isso só mostra que tudo pode acontecer e ainda está um bom resultado para a equipe. Foi um bom resultado para a equipe, né? George Russell, que também abandonou. Infelizmente, tivemos um problema com a caixa de velocidades que me obrigou a desistir antes do recomeço da corrida. Estava chegando na linha de chegada, depois não tinha potência. O que é especialmente frustrante depois de tanta antecipação acumulada antes das duas voltas finais. Não era para ser e, às vezes, é corrida. Iremos embora e analisaremos o que aconteceu. Eu estava fazendo uma boa corrida antes disso. O carro estava rápido e eu tinha muita confiança nele. Então, definitivamente, há pontos positivos para tirar do fim de semana. Nicolá Latifi, o décimo sexto. Foi uma corrida bastante solitária para mim hoje. Antes da bandeira vermelha, estávamos nos comprometendo com a estratégia de parada única e eu estava fazendo o que precisava para gerenciar os pneus. No final, o resultado não foi. O que é uma pena, porque senti que estava a conduzir muito bem ao longo deste final de semana. Do lado operacional, houve algumas coisas em que tínhamos de ser mais afiados. Por isso, é lamentável. Lewis Hamilton, décimo quinto. Um dia infeliz. Uma experiência humilhante e sinto muito pela equipe. Fizemos um bom trabalho para estar na posição em que estávamos hoje. Para sair dos dez primeiros na sexta-feira e voltar foi difícil. Foi um trabalho difícil dos homens e das mulheres dessa equipe. Quando o tcheco veio em minha direção após a relargada, virei o volante e apertei um botão que muda o equilíbrio do freio e me fez travar. É um dos momentos mais difíceis que tive durante muito tempo. No momento, tínhamos todos os pontos e no seguinte não tínhamos nenhum. Mas com certeza vamos nos reagrupar e voltar. Nikita Mazepin, décimo quarto. Bem, a corrida em si não foi ruim. Foi um pouco irritante porque certas coisas nos faziam cair para trás. Mas o ritmo estava lá. Estávamos experimentando algo porque eu tive que controlar os freios desde o início porque eles estavam superaquecendo. O principal é que estou um pouco chateado por ter perdido a minha posição para o meu companheiro de equipe na reta principal. É o que é, mas acho que nossa posição final é um bom número para a equipe. Mas obviamente aconteceram algumas situações inesperadas com os outros pilotos que nos permitiram chegar a essa posição. No geral, é bastante positivo. Mick Schumacher, décimo terceiro. Acho que foi difícil para todos. A degradação nos pneus parecia maior lá fora do que esperávamos. Fomos para um pit stop extra para ir com os pneus macios e me senti bem. Mas depois a sessão foi marcada por uma bandeira vermelha. Definitivamente não foi fácil. Mas estivemos perto dos pontos e esse é o tipo de corridas que temos de usar a nosso favor e permanecer na corrida. Conseguimos fazer isso. Estávamos lutando e você vê um pouco de luz no fim do túnel. Valtteri Bottas, décimo segundo. Hoje na corrida faltou ritmo. Como estive todo final de semana, é difícil perceber o porquê. Um grande problema é o aquecimento dos pneus, em particular os dianteiros. Nos pneus duros, demorou quase 10 voltas a aquecer e na relargada estávamos com pneus frios. Eu estava tentando tudo o que podia, mas algo não estava certo com o carro para mim nesse final de semana. Precisamos trabalhar muito para descobrir o porquê e seguir em frente rapidamente. Antônio Giovinazzi, décimo primeiro. Tive uma largada, tive uma grande largada e isso me permitiu estar de volta à batalha pelos pontos desde o início. Não foi uma corrida fácil, porque tive um pequeno problema com os freios, o que não é ideal, numa pista como essa. Mas o meu ritmo era bastante bom mesmo assim. Fizemos uma parada precoce para enfraquecer algum de nossos rivais e depois disso fui um pouco tranquilo até a bandeira vermelha. Na relargada, ganhei algumas posições na curva 1, mas bati em Ricardo na segunda curva e meu carro entrou em anti-stall. Anti-stall é para evitar que o carro desliga, né? Acho que conseguimos tudo o que podíamos com essa corrida, especialmente começando de último e acabamos tão perto dos pontos. Muitas coisas aconteceram hoje. Foi uma corrida bem louca no final, mas precisamos estar felizes, porque conseguimos marcar mais um ponto com o Kimi e a segunda corrida consecutiva para a nossa equipe. Kimi Raikkonen, o décimo, não aconteceu muita coisa na minha corrida até as últimas duas voltas, por isso é bom somar um ponto. As ultrapassagens revelaram-se surpreendentemente difíceis. Conseguimos alcançar os carros à nossa frente com relativa facilidade, mas não conseguíamos avançar. A relargada após a bandeira vermelha foi bastante agitada. Poderíamos ter sido melhores, mas também poderia ter dado muito errado, então vamos marcar o ponto. Acho que não poderíamos ter feito mais no final. Daniel Ricardo, o nono, Houve momentos na corrida hoje em que pensei, espero que fique um pouco mais emocionante. E de repente ficou. Tivemos alguns momentos positivos, mas também alguns períodos difíceis. Eu localizei o pneu duro um pouco, então isso se tornou complicado nas últimas voltas antes da bandeira vermelha, mas não tão ruim antes. Na última largada, senti que fiz uma boa largada e fiz uma corrida boa por fora, mas não havia muito espaço com alguns carros por dentro. Tudo estrangulou na curva 2 e eu senti um golpe por trás. Não pude fazer muito, mas continuaremos trabalhando em nosso plano e seguindo em frente. Carlos Sainz, o oitavo, não é a corrida que esperava hoje. Não tive as mesmas sensações com o carro que tive durante todo o final de semana. Todas as vezes que estava com os pneus frios, nas duas largadas, no reinício e após o pit stop, eu lutei muito com o travamento frontal e os freios. Isso levou a um erro caro que comprometeu toda a minha corrida. No final, consegui voltar aos pontos, mas não estou feliz com o resultado. Precisamos entender as razões por trás dessas questões e tentar melhorar para as próximas corridas. Yuki Tsunoda, o sétimo, estou um pouco frustrado com o resultado final de hoje, pois acho que o ritmo do carro estava forte nesse fim de semana. A largada da corrida foi boa para mim e até a bandeira vermelha, acho que meu desempenho foi muito bom. Infelizmente, perdi duas posições nas duas últimas voltas. Nas últimas voltas, não tenho certeza de que poderia ter feito algo diferente, mas vou analisar tudo esta noite para poder compreender melhor o avanço. P7 ainda significa pontos importantes para a equipe. Quero dar os parabéns ao Pierre pelo pódio de hoje. A equipe realmente merece e é um ótimo resultado. Fernando Alonso, o sexto, estou feliz pela equipe que conquistamos alguns bons pontos neste fim de semana. Senti que merecíamos depois de um final de semana desafiador. As duas últimas voltas foram muito divertidas e tentávamos atacar e ser agressivos para recuperar algumas posições. O fim de semana foi bastante sólido para nós, mas faltou-nos um pouco de ritmo durante a corrida. Portanto, precisamos revisar isso. Mas estou feliz com o dia no final. Vamos tentar levar isso adiante para a França. Lando Norris, o quinto. Feliz com o resultado final de hoje. O quinto lugar foi o melhor que pudemos fazer. Foi uma corrida longa e difícil de ultrapassar pela metade. Houve algumas quedas aqui e ali que nos permitiram ganhar em alguns lugares. E depois, duas ultrapassagens no reinício final foram ótimas. Acho que foi uma boa recuperação de onde estávamos no início da corrida, depois de uma péssima primeira volta. Só porque tive azar. Uma quantidade razoável de pontos para nós como equipe. Charles Leclerc, o quarto. Antes de chegar a Baku, P4 estava mais ou menos onde poderíamos esperar terminar a corrida. A primeira surpresa do fim de semana foi nossa pole position. Uma segunda surpresa foi que alguns de nossos competidores no meio do pelotão foram extremamente rápidos hoje. Apesar de terem largado na frente, sabíamos que poderíamos muito bem ser ultrapassados pelos carros das duas equipes principais. Que foi o que aconteceu. Após a primeira parada, tentei fazer o melhor trabalho possível. Tive um travamento de rodas após o reinício e após o primeiro safety car. Continuar com dois pontos planos foi a parte mais difícil da corrida. Realmente pensei que não conseguiria chegar ao fim. Então recebemos a bandeira vermelha e pensei no pódio. Mas infelizmente não. O SEB fez um trabalho incrível. Parabéns para ele. O mesmo vale para Pierre. Foi uma luta dura com ele no final. Continuaremos trabalhando e avançando na direção certa. Pierre Gasly, o terceiro. Que fim de semana incrível. Liderando o treino livre 3, depois P4 na qualificação e agora um pódio hoje. Estou muito feliz pelos caras. Foi um ótimo resultado. Que maneira de fazer isso também. As duas últimas voltas foram tão intensas com Charles. Com Charles e eu realmente tive que lutar muito para chegar ao pódio. A corrida inteira foi muito intensa. Conseguimos acompanhar os caras da frente. Mas no meio da corrida tivemos um problema de motor. E começamos a perder um pouco de potência na reta. Então eu sabia que ia ser difícil até o final. Mas conseguimos segurar o P4. Depois do reinício eu pensei que Charles me ultrapassaria na reta. Porque tínhamos perdido a performance. Mas vi o pódio à minha frente e tentei de tudo. Queria tanto. Foi uma corrida difícil, mas justa. Como gostamos. O carro estava incrível durante todo o fim de semana. Me senti muito bem. E é um resultado fantástico para toda a equipe. Estou muito feliz em recompensá-los com o pódio. Sebastian Vettel, o segundo. Estou nas nuvens. E o P2 significa muito para todos nós. Não esperávamos subir ao pódio. Mas fizemos grandes progressos ao longo do fim de semana. E o carro tinha um ritmo de corrida forte. Ontem foi difícil. Devido a bandeira vermelha na qualificação. Mas estava relaxado e confiante para ir para a corrida. A chave era poder começar com uma escolha livre de pneus no P11. Isso significa que poderíamos usar um novo conjunto de softs para completar dois lugares no início e depois correr mais para ultrapassar Yuki. Isso nos deu uma plataforma para a segunda metade da corrida e nos colocou em posição para tirar vantagem. Eu me senti bem no carro. E combinado com eventos e estratégia na pista, conseguimos um resultado realmente especial. E Sérgio Pérez, o vencedor da corrida. Nós amamos o Baku. É uma sensação incrível conseguir minha primeira vitória com a Red Bull. A equipe fez um trabalho excelente e quero agradecer ao Sr. Mateschips por essa grande oportunidade e por me dar o assento. Tenho muita pena de Max, porque ele mereceu a vitória e 1-2 para a equipe teria sido muito agradável. Foi uma corrida de montanha-russa louca. Estávamos basicamente esticados desde a primeira volta e eu tinha Lewis atrás me empurrando. Então eu não conseguia respirar. Foi muito desafiador, mas mantivemos nosso foco. Tudo funcionou perfeitamente hoje, exceto pelo reinício no final, onde eu simplesmente não tive aderência. Achei que não poderia perder essa corrida a duas voltas da bandeirada. Então parei o mais tarde que pude na curva 1 e então vi Lewis travando e indo direto para fora. Isso apenas mostra como estamos no limite. As velocidades que estamos fazendo são tremendas e lamento por Lewis porque é muito doloroso quando essas coisas acontecem. Mas todos nós somos vulneráveis a erros. Temos que aproveitar o dia de hoje. Nosso ritmo foi ótimo e temos um carro de corrida muito bom. Estamos trabalhando duro e dando o nosso melhor a cada semana e apenas a sexta corrida e a mais para vir de mim. O relacionamento com o Max e a equipe é ótimo e ainda há um longo caminho a percorrer neste campeonato. Então é isso, Bacharéis. Essas foram as declarações dos pilotos pós-corrida. Amanhã às 7 horas teremos nosso podcast onde vamos analisar os destaques. Não se esqueça de deixar seu like aí no vídeo, se inscrever no canal, deixar seu comentário. E é isso aí. Nos vemos amanhã. Grande abraço a todos. Até o próximo e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho